O que é que vamos levar no banho aí? Por favor. O que é que vamos levar no banho aí do lado? O que é que vai levar? Por favor, o quê? O cinto? Papai, você não pôs o cinto em mim, papai. Não precisa não, nós estamos no Brasil. Você acha que ela é desse, meu filho? Deixa eu passar aqui. Ela pôs o cinto, né, Lulu? Você colocou. Que carro sujo, filha. Ela já pôs. Papai está dirigindo. Bilotado.